E aí, queridos! Rainbow Six com os Blacks. Rainbow Mavericks com o Mavericks. Ravers, Mavericks com o Mavericks. Ravers, Mavericks com o Mavericks. Ai, mano. Tô brilhando de mira. Nossa, foi muito tempo que eu não jogo nesse... Nesse... Mapicha. Que que é? Refendo. Refendo. Puta, eu acabei de abrir uma partida e o cara jogou uma granada na cabeça desse refém. Eu fiquei tão puto que eu quitei. Imagina... Imagina o seu humor. Ah, eu tô bem humorado hoje, né, Pati? Quer contar uma piada pra tu? Conta uma piada, então, Andrizinho, vai. Deixa eu pensar numa piada aqui. Dá aqui, ela. O pior é que eu tô sem nenhuma piada na cabeça. O Sterling tem uma piada. Conta aí, Sterling. Porra, eu tô sem piada, Andrizinho. Porra! Porra! Olha que eu falei isso. Eu acho que eu tinha uma piada, Pati, mas não tem. Deixe contratar uns likes novos. Tem uns aí que tão copiando vocês mesmo. Eu vou recrutar esses caras aí. Não, pera que eles aí que eu copia não, comédia. Tem uns que estão copiando até o nick de vocês aí. Até o nick, não dá, mano. Não dá. Tem que ficar trocando nick toda hora. Não, eu não aguento mais isso aqui. Ainda sou acusado. Eu crio o nick, aí eu preciso tirar o meu nick, porque eu sou acusado porque roubaram o meu nick. Você foi acusado ainda, sério? É porque é mongo, né? Porra, ainda foi acusado, né, mano? É brincadeira, né? Mongolão, né, velho? Caralho, é foda, velho. E é assim que começamos a ver esse vídeo. Deixa nos comentários aí umas piadas bem maneiras pra gente saber o que contar nos próximos vídeos. Boa, gostei, caralho. Eu podia fazer um concurso de piadas, velho. Deixa as piadas maneiras. Uma piada boa. Não vem com essas piadinhas meia boca, não. Cheio de piada má maneiras. Cheio de piada ruim, velho. Nossa. Eita, que já foi dois drones já. Double, double drone, double drone. Digi, digi, joy. Já sei. Vem ser meu amigo. Digi, digi, joy, digi, joy, digi, joy, popoy. Vem ser meu amigo. Digi, digi, joy, digi, joy, popoy. É, digi, joy. Andrício, de manhã. Andrício, lembrava que a gente gravava de manhã? Isso é... É o GTAzinho de manhã com o meu namorado? Com o Marques, com o Marques aqui. É, todo mundo aí, aí, mano. Fala, galera. Fala, galera. Mais um GTA, aqui. Mais later. Ah, mentira. Esse jogo já começa zoando com a minha cara. Três bocão no filho da puta, ele consegue escapar. Mig me mentira, mig me mentira. Mig me mentira. Essa é uma nova maneira de brincar, de brincar. O que é isso aí, velho? Quebraram, bora, bora. C4 posicionado. C4 posicionado. Quebraram, bora, bora. Bá. Quebraram não, meu. Não quebraram. Quebraram ali, ó. Quebraram ou não quebraram? Quebraram ali onde eu marquei quebraram. Nossa, terceiro andar, terceiro andar tem. Dispositivo, bora. Terceiro andar? Caralho, já começamos como? Dig, 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 dig. A boa. Ih, ali, ali, ali. Ih, os caras correndo já que nem louco. Ih. Corre, negada. Ah, eles estão muito longe. Eles estão muito longe. Ah, eles estão muito longe. Vale a pena, não. Pô, Estarinho. Pô, Estarinho. Interrogar seus caras mais perto, meu irmão. Interrogar os caras que estão lá longe. Vai tomar no seu cu. Porra, aguarda o presunto aí, mano. Qual era certa? Verdade, tinha que ter deixado o corpo ali. É, na hora que a gente ouvisse uns passinhos aqui perto, você pegava. Quase se lotou aí. Agora eu estou mega bem posicionado para pegar os caras aqui na surpresa. Nossa, varadinho mesmo. A filha da puta! A gente é macho. Nossa, eu acertei um tiro no cara. A gente está na porta, a gente está na porta do bomba aqui. Está na porta do bomba, segura, segura. Falta aqui, ó. Falta aqui. Ui! Mas não foi uma cagada essa porque a minha mina travou. Se liga, se liga, se liga. Que lixo. Ó, você viu? Ela subiu e deixou na cabeça. Nossa, ela subiu e deixou na cabeça. É, eu conheço a sua travada aí, mano. Conhece, é, então. Sua travadinha, show. Esses são os caras que jogaram até bomba por causa dessa travada aí. Esses são os caras aí que não sobreviveram à travada, não. Ô, Pé, você deu 85 tiros no Blitz para ele cair, filho da puta. Ah, querido, não precisa, né? Tem, tem a zumbinha ali, mano. A Twitch carrega, confia. É que eu já joguei com essa Twitch, ele é ruim. Hum, sou eu mesmo. O que foi o cara que falou? Tu é cego! Que falou que precisava de um... Tu é cego! É o cara que tá de Glass. Ah, que beleza! Eu precisava de um Glass aí, né, pessoal? Ô, vocês precisavam trabalhar em equipa aí. Que pôr de beleza. Ô, Luco! É o Faustão imitando o Castanhari e imitando o Cristian Figueiredo. Eu gostei dessa aí. Não, é eu imitando o Faustão, imitando o Castanhari e imitando o Cristian Figueiredo. Eu não tô entendendo nada do que vocês tão falando, velho. Não, o Stair não funciona de manhã, não, né? Não funciona. Não dá, velho. É embaixo também. Olha o idiota, 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 matando refém aqui. Aqui o Mongo, aqui o Mongo. Olha o Mongo, olha o que o Mongolão. Vai, Mongolão, atira no refém. Ui, é quase. Caralho, o maluco teve muito tempo. Ô, sabe o que eu vi? Olha o placar do outro time lá. Não, os caras são lendo, os caras são lendo. Agora eles vão perder. Se você acabou de zicar, eu rolei. Eu ziquei? Algum deles ligou agora. Agora eles vão tomar um cacete. Não, o nosso Glass vai imitar, viado. Só porque a gente zoou o Glass, ele vai sambar na cara das inimigas. Tem um cara no caminhão, velho, marcando. Por que que um cara nasceu separado na porra da casual? Porra da casual? Ó, o general é quebrada, general é quebrada. Será que dá certo o rush? Foda-se, já matei dois na última. Agora é com vocês. Foda-se. Já tô dentro já. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Tô com um drone no armário não tem ninguém, no armário não tem ninguém, Patifinho. Foda que um cara tá... Eu tô falando de dar, Patifinho. Os caras estão dentro do bombe. Tá. Eu vou quebrar aqui, ó. Tem um escudo, aquele escudo ele vai atrapalhar horrores. Atrás do Nunes. Quebra essa porta aqui, Patif. Você que tá de ex, quebra aqui, ó. Ih, já foi, já. Já foi, está ali. Desculpa. Só tem, só tem dois dentro do bombe. Ah, tem um, porra, tem um, tem um, tem um Capitan. Tem três, tem três dentro do bombe. Nossa, mas é uma puta. Ah, filha da puta. Nossa, que filho de uma vagab... Ah, mas sem querer, eu não tinha visto, mano. Não tinha visto? Tava com o meu nome a porra daqui, o seu arrombado? Eu não tinha visto. Ah, que cagado da porra. Eu tô com 20 de vida. Eu pensei que eu que tinha derrubado. Eita, tem um... Ó, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda, na esquerda. Nossa, eu moro no Capitan. Ó, bem na esquerda, Driss, bem na esquerdinha. O Capitan tá lá em cima do... Aí, 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 ô. Colocando o granada. Tá lá no... Aí, ó. Boa. E tem um no bombeiro, tem um no bombeiro, tem um no bombeiro. Eita. E Driss, tem, tem trap. Ai. Eita. Driss, tá como? Eita. O bichinho tá nervoso. Copia isso aí, caralho. Copia aí, ó. Copiar o link é fácil. Vem copiar tiro na boca. Ah, cara. Eu fico aí de bombeiro. Vem com a gente jogar. Não, armazenagem não, né? Vamos cozinha, queridos. Caralho, é ranked. Por que eu tava pensando que casual? Por que você ficou bolado com a ter nascida longe? Eu boiei nessa hora. É, eu falei, porra, por que o cara nasceu separado na porra da casual? Ah, eu boiei, né? Eu boiedinho. Caralho, mano. E eu tô brincando aqui, ó. Não tô jogando for real. Eu tava zoando. Ninguém ia ficar de pão. É, eu tava cagando. Jogo nessa cara. Nesse migazinho. Tava jogando seríssimo aqui. Vem mamar comigo. A Driss não para de fazer trilha sonora do barulho. Aí, ô. O ratão foi pra comprar um teclado Sandy Jr. Pra ele aprender a tocar. Mano, o teclado Sandy Jr. Que é aquele que fica piscando a luz. Sim, sim. Ô, mano, é essa ideia, né, inclusive. Caralho. Alguém fecha a madeira lá, mano? Fechar a madeira. Ah, lá em cima, lá em cima. Não, na sala da frente da cozinha, hein. Tá, eu tô indo em cima. Não, 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 não. Precisa aqui, precisa aqui, precisa aqui. Caralho. Fala aqui onde eu tô. Vai faltar um. Tá, eu tô indo aí. É uma nova mania de pegar no meu bilão. Tiki, 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 tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Tiki, tiki, tiki. Pode ligar. Não precisa fechar pra ligar, é só apertar o F13 aqui. Ion, Ion. Ah, tá. F-13 É uma nova maneirita de brincar, de brincar Não fique aí de bobeira, vem com a gente Será que existe aquele bagulho aqui ainda? Não, não é não Eita, olha o cheater, olha o cheater BRI Protegendo a parede Repondo munição, abrocaçura Quanto mais é melhor Vai ficar de fora Tá aí na janela Tem um aqui do meu lado Tá nada, é trecho Ó, 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 interroguei, interroguei, interroguei Ih, é última kill, hein Ó, última kill tá em aberto aí, hein Ó, onde, onde, onde? Eu vou lá caçar se arrombar Ah, caralho, eu dei na volta Fiz nada nesse round, porque sou igual um idiota Mano que ficou todo lado Ah, ah Eita, eu nem matava Eu também, só pra não passar essa vergonha É, eu ia deixar a boca e uma outra pessoa Só pra não aparecer essa vergonha na que eu quero Ah, ali é difícil Você tem que mirar pra trás, filho Não é no mesmo plano É É Eu também, mas eu já meti muito esse migué Até eu tô indo pra São Paulo É, Tibi, você já mentiu Eu dessa vez sei que você não tá mentindo Você tá com carinha Já batido Mas já mentiu pra jogar foguio? Ah, filho Vem aqui Conta no vídeo Vem, vem aqui, aparece no vídeo Ó, hoje ele tá passando mal mesmo Porque eu ofereci pra ele jogar Ele falou que não quis Mas fala pros moleque aí Qual que foi a última vez que você mentiu? Eu já menti ano passado Só pra jogar Rainbow Ai, ó Ano passado Pra jogar Rainbow, hein Dó que merda Moleque, o que eu menti pra não ir pra escola Não tá escrito, velho Eu não, mano Tá ligado, tá ligado Tá ligado que eu operei a O pinto O pinto, né Você arrancou o pinto Não, essa porra que tem na barriga Ah, a pente A pente A pente Eu operei a pente Só pra jogar no Play 2, né É sério? Sério, você meteu o louco? É, porra Eu inventei uma dor de barriga lá Daí acabaram falando que era apendicite E falaram, apendicite, eu pera Vai, eu fiquei um mês É sério, né Você tá zoando É quente? Porra Porra Eu vim ter uma dor de barriga Os caras inventaram carapia de sítio E falaram que ia ficar um mês em casa Pior que não, mano Driz eu não duvido nada É, GG Caralho, viada Só no GTA Sandris Com carro brasileiro Dando a volta pro clã no pé grande Caralho, Driz Tu é maluco, viada Conta pra minha mãe Hora de abrir uma nova entrada Choque no chaco Ó, o mongolão, o mongolão, o mongolão 3, 4 e... 5 e... 6 Descei em choque no maluco Tá na escada Na escada, estéreo Beleza Beleza Foi mal, vou de fim Eu não creio O cara tava na frente Não, você viu que o cara tava na frente do estéreo, mano O estéreo não atiu no maluco Eu atirei depois Puta, que pariu Mano, foi uma só Eu não creio, velho Pior que tudo que eu fiz nesse round foi enfraquecer Eita É, Driz, acho que essa partida é sua, querido Matou até os caras do time, hein Um buraco Da onde esse mongolão tá tomando? Tem um buraco, né Boa, Drizinho Atira no buraco, ridículo Correu Engraçado O cara ainda tá abrindo pro buraco, mano Cara, esse negócio do glass é muito forte, velho Que bagulho forte Ah, o cara chegou pra fire Não, não imaginei que o moleque ia fazer um bagulho desse Pô, tinha um drone ali, mano Você nem pra marcar o cara pra mim Eu tava na câmera do maluco Perdão, querido Atira no buraco, ganhou Já foi pro bomb já Já foi pro bomb já Seja emocionado, cara, porra Queria dizer que a culpa de perder esse round foi do Drizinho Que me deu TK, valeu, falou Foi culpa do instério que deixou o cara dar um abraço É, caralho, instério Eu dei call ainda Falei, maluco na sua esquerda Burrão tu, velho O cara tacou lá do instério, mano Quase que eu meto o instério junto Eu nem percebi O maluco chegou ali Opa, bom dia Opa, bom dia Opa, bom dia Opa, bom dia O que que ele falou, mano? O que que foi? O que que parece uma minhoca aí? Eu prefiro switch, hein, mano Eu também Eu prefiro switch, hein, mano Cavando buraco pra todo lado Igual uma minhoca O bomb só tinha um armário só pra defender Ficar atrás do armário ali Igual um rabo Mas, é foda, né, nego? Eu não sei nem o que dizer É, o papel do termite, né, mano? É, mano É, mano É, mano Já tem os buracos de forta já Não precisa derrubar as paredes Tem que derrubar tudo, né É, foi foda Cara, fica derrubando as paredes Derrubando O Andris é muito escroto, mano Na moral É isso que eu te saco, gente Oh, vou meter uma mira aqui, hein Nessa parede, é, nessa mira Não, a mira que você... Vai ficar nice, vai ficar nice Tá em choque Ah, mano Você vai fazer buraco aqui mesmo Esse mulek vai tomar uma boquinha Eu vou fortificar, eu vou fortificar Sai, sai, sai Eu vou fortificar aqui Ele vai ajudar a tecaria Ah, não deu, não deu, não deu Ah, sai daqui Eu vou tomar uma boquinha Que merda, velho Eu vou tomar uma boquinha por ele Não, Drizzy Para, Drizzy Eu sou herói Nasceu tudo desse lado aí de vocês, mano É, eu vou sair daqui Porque o cara deixou um buraco aberto pros malucos Ai, ai, ai Oh, porra, Hysteria, e essa cal aí? Mano Cara do seu lado aí, nego Hysteria de manhã não funciona não, mano Aonde do meu lado? Ah, pelo amor de Deus, velho Vem, cluster, vai pegar no refém Cluster? Vai matar o refém Ihhh Ridículo, velho Isso que dá cabular aula para jogar videogame, ó Ficar matando refém Tudo burro Caralho Acabou, né? Ah, mano Pô, que partida desastrosa Sério, nunca mais Nunca mais cabular aula para jogar Rainbow Six Adeus Nunca mais, filho, que eu tenho a Append City para jogar essa porra I love it I love it I love it